...deferdeu o Caetano e a falta anotada! Tenta a chegada pela meia, Felipe rolou, é agora, ajeitou, bateu, espalma Wagner! Chegou Edmundo, recebeu, foi pra cima do Gonçalves, ajeitou, bateu, pega, não larga mais Wagner! Olha o Pedrinho, 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 bateu! Wagner só assistiu a passagem da bola, Gonçalves sai jogando, entregando bola pra Pentinho, força na direita, no carrinho, ficou com Ailton, chegou com perigo, bola tocada pro Dimba, dominou, ficou de frente, bateu pra fora! Pedrinho levantou, pro Edmundo, daí o gol, se acontecer é do título! Olha aí, 5 do Vasco contra 4 do Botafogo, a chegada é boa, pode acontecer, é agora, Ramon bateu mal! Meteu no meio, olha a bola tocada na direita, cruzamento no meio, a cabeçada na linha de fundo! Edmundo chama a marcação do Bendinho, passou, cruzou na área, é agora, bicicleta para as mãos do goleiro, cicleta foi do zagueirão do Vasco! Número 15, é grandalhão, hein? A gente aproveita as cabeçadas, olha o Botafogo chegou, bola tá na área, bateu e o gol! Gol! Da Dede de Dimba! Abre pela ponta esquerda, Felipe, quem sabe agora, levantou no meio a cabeçada, ajeitou, vai bater, não pode mais, é agora! Bateu! Pela linha de fundo, espalma o goleiro do Botafogo, Wagner, vai terminar o campeonato carioca! Botafogo depois de 7 anos, chegando ao título mais uma vez de Betel, terminou! Botafogo, Botafogo, campeão! Botafogo, Botafogo, campeão! 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 Obrigado.